So hi guys, here's Karen again E aí galera, aqui está o Kawan Então eu acabei de sair do kart porque o meu kart estava quebrado O motor estava muito frio ali, estava congelado Daí foi pra quente, daí tipo, o motor não funcionou Tipo, eu fiquei parando no meio da rua No meio da pista, cara, tá lendo mais pra legal Meu kart foi broken, mas não foi muito bom Porque o motor foi frio, e isso não funcionou Então isso não funcionou Então essa é a continuação do vídeo Se você já viu o vídeo, você pode saber o que é isso O que é isso Então, galera, eu gostaria de te mostrar Ele disse, a giant, mas eu já saí Desculpa galera Isso eu saí do negócio, eu queria muito mostrar Eu falei, eu mostrei Eu não estou isso Eu estou isso de bobo E daí gente Tchau, te vejo a próxima vez Para se inscrever para mais vídeos Tchau galera, até a próxima vez Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos Porque se você quiser mais vídeos Você precisa se inscrever Se inscrever até que eu tenha 10 mais